Olá meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo e eu quero mais uma vez agradecer a vocês aí pela assistência que tem dado aqui aos nossos vídeos, pelos muitos comentários, muitas observações, muitas experiências, estou aqui rodeado de tantos comentários e experiências que se fosse fazer, mandar assim cerca de cinco vídeos por dia, nós levaríamos o ano todo fazendo vídeos, mas estamos numa corrida aí nesse período, estamos num período de finalização do semestre na faculdade, então tem que entregar trabalhos, atividades práticas, fazer apresentações, então está um pouco corrido, ainda tem o trabalho secular, família e aí não dá para poder dar toda a atenção que eu queria dar aqui nos vídeos, mas mesmo assim nós vamos trazendo os comentários, vamos trazendo os vídeos, as informações, que eu quero muito divulgar essas informações o quanto antes, porque são necessárias e a gente não sabe o que o futuro nos reserva, então o quanto antes tem muita coisa para passar e às vezes a ansiedade faz a gente trazer desesperadamente as informações, porque a gente não sabe como será amanhã. Bem, o assunto que nós estamos tratando aqui nessa sequência, sobre a desassociação, o tratamento ao desassociado, a forma como o corpo governante na organização Torre de Vigia orienta os irmãos, os nossos queridos irmãos lá, membros da organização Torre de Vigia, são orientados pelo corpo governante a tratar quem sai da organização. Então nós comumente usamos, quando éramos membros principalmente, duas expressões para nos referirmos a quem saiu da organização, desassociado, que é o que foi expulso, e o dissociado, que é o que saiu voluntariamente. Nessa publicação que nós estamos considerando e analisando aqui, e comparando com o que a Bíblia realmente ensina, com o que a Bíblia diz, nós estamos fazendo aqui um paralelo, vendo o que a publicação diz, os textos citados, analisando na Bíblia, vendo as referências, vendo se realmente aquilo está de acordo com o que a Bíblia fala. E se, para você, para mim, para qualquer pessoa que analisa, realmente faz algum sentido, mesmo, vamos tirar assim, o ponto de vista bíblico e leis humanas, vamos tirar isso, tira aí, Bíblia e as leis, que regem aqui a nossa Constituição Brasileira. Vamos olhar apenas do ponto de vista humano, considerando apenas do ponto de vista humano, social, vamos falar de sociologia, será que ainda assim faz sentido para você? Bem, esse parágrafo 2, que é o que nós ficamos de considerar do livro Mantenha-se, no amor de Deus, página 207, lá no apêndice, no finalzinho do livro, como tratar uma pessoa desassociada, consideramos já o parágrafo 1, fizemos no outro vídeo, algumas observações a respeito de alguns eventos recentes da organização, vídeos que foram publicados, que ainda estão no site, que foram publicados em congresso, o vídeo que, pelo que está sendo muito divulgado, de forma massiva, em várias redes sociais, que foi excluído do congresso desse ano, tenha paciência, que é o congresso, se não me engano, é isso, né? Tenha paciência, ou seja, paciente. E aí nós vamos ao parágrafo 2, que, confesso, de coração, é muito complicado considerar esse assunto, porque é um assunto que mexe muito com o meu emocional, eu acredito que o seu também, mexe muito com as emoções humanas, principalmente para nós que estamos envolvidos diretamente com essa situação. Então é muito difícil falar disso, sem sentir uma certa indignação a respeito desse assunto, que é um assunto que já vinha me engasgando há muitos anos, enquanto eu ainda era ancião, observando de perto como Jesus tratava as pessoas, e como a organização orienta, então não tem cabimento. Então vamos aí ao parágrafo 2, eu vou fazer diversas pausas, né? Provavelmente não vamos conseguir abranger muitos parágrafos, então nós vamos, como disse, fracionar esse assunto em várias etapas, para que nós possamos dar muita atenção aos pontos importantes, pelo menos do meu ponto de vista aqui, são relevantes. Então o parágrafo 2 começa com a pergunta, como devemos tratar uma pessoa desassociada? Então já vamos logo de cara aqui nessa primeira frase, pegar aqui e destacar a palavra devemos. Veja que não há uma opção aqui, o corpo governante não deixa margem para uma escolha pessoal, não dá margem para que os nossos queridos irmãos lá na Sociedade Torre de Vigia decidam por si, avaliem a sua situação particular e tomem a sua própria decisão de cunho pessoal. Mas não, o corpo governante já define como devemos tratar, ou seja, você é obrigatoriamente induzido a agir desta forma como ele passa a orientar. É assim que você entende também? Então, como devemos tratar uma pessoa desassociada? Lembrando que esse tratamento ao desassociado, ao que foi expulso, conforme anota ao pé da página, é o mesmo tratamento dispensado ou dado àquele que se dissociou, àquele que saiu voluntariamente, àquela pessoa que escolheu sair daquela organização. Ela não quer mais ser membro, por qualquer motivo que seja. Ela não discorda do corpo governante, ela não discorda de ninguém, ela continua acreditando na Bíblia, só não quer mais ser membro daquela organização. O tratamento dispensado a ela é o mesmo. Está na nota ao pé da página que você pode conferir no próprio livro. que é a primeira nota ao pé da página que diz lá, vamos recapitular. Cadê? Os princípios bíblicos sobre este assunto aplicam-se da mesma forma aos que se dissociam da congregação. Então, essa foi a primeira frase. A primeira frase já carregada, já, com um peso aqui, absurdo. Continuando. A Bíblia diz, presta atenção, que eles estão citando aqui um texto bíblico, que é o de 1ª aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, na tradução do Novo Mundo. Usam-se expressões um pouco diferentes em outras traduções. Vamos pegar aqui na tradução do Novo Mundo. Está transcrito no parágrafo o texto e eu vou ler diretamente, então. Parem de ter convivência com qualquer... Presta atenção nessa expressão. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um que se chame irmão. Mas que... Então, veja bem. Qualquer um que se chame irmão. Mas que... Ou seja, existe uma ressalva aqui. Na organização Torre de Vida, por exemplo, todos nós nos chamávamos de irmãos. Mas é para você ter... Cessar de ter convivência com um quem. Especificamente. Mas que... Alguém que se enquadra, então, numa característica, ou numa descrição a partir daqui. Que pratique... Ou seja... Alguém que é praticante. Alguém que vive praticando. Que é... Que age daquela maneira, né? Constantemente. Pratica o quê? O texto continue. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual vai enquadrar aqui... Porneia, as relações sexuais fora do matrimônio, né? Fora do... Do âmbito conjugal. Imoralidade sexual. Fora do âmbito conjugal. Toda relação sexual praticada fora do âmbito conjugal. É considerada porneia. Imoralidade sexual. Que naturalmente vai incluir também adultério, etc. Ou que seja ganancioso. Como é que você julga alguém que é ganancioso? Como é que o corpo de anciãos numa comissão judicativa vai julgar uma pessoa gananciosa? Como é que você avalia isso? Por exemplo, ser ganancioso é uma característica que eu... É um sentimento que eu tenho. Eu tenho ganância. Eu quero. Mas naturalmente, para você poder julgar que eu sou ganancioso, você precisa me ver agir desta forma. Ou pelo menos falar. Expressar. Não pode ser apenas algo que está na mente. Precisa também ser manifestado de alguma forma. Como se julga alguém ganancioso? Idólatra. E aí, naturalmente, não podemos deixar de citar que na organização Torre de Vigil, eu já mostrei diversas vezes, já exemplifiquei. E eu tenho certeza que muitos também já comentaram, inclusive aí, nos comentários eu vi, que na organização se pratica a idolatria. Primeiro, há o corpo governante, que a idolatria... Talvez alguns sempre são levados a acreditar que idolatria é quando você se curva diante de uma estátua. Acende uma vela e presta um culto sagrado àquele objeto ali da sua adoração. Porém, o termo idolatria é muito mais abrangente do que isso. O termo idolatria pode se aplicar também a qualquer coisa, ou qualquer objeto, ou qualquer pessoa, qualquer coisa no universo que você coloque no lugar que de direito pertença a Deus. Qualquer coisa que ocupe no seu pensamento, nos seus desejos, na sua vida, um lugar que de direito pertence a Deus, aquela coisa ali, quer seja pessoa ou um sentimento, aquilo se tornou objeto da sua adoração. Porque ele está em primeiro lugar na sua vida. Então, se tornou uma idolatria. Uma pessoa, dinheiro, fama, sucesso, o corpo governante, o desejo do corpo governante, a organização, qualquer coisa, não importa, que é colocada num lugar que de direito pertence a Deus, isso é idolatria. E aí vamos citar o exemplo do corpo governante. O corpo governante, por exemplo, dita regras, ordens, e os irmãos são levados a obedecê-lo. Sem questionar. Essa posição de você obedecer, nem a Jeová, inclusive, nem a Jeová você obedece sem questionar, porque até mesmo os adoradores verdadeiros de Deus questionaram o próprio Criador, tiveram liberdade de se expressar. Há exemplo, Abraão, Abacuque, muitos outros que questionaram. Ló, por exemplo, quando foi retirado lá de Sodoma e Gomorra, questionou quando ele foi levado para uma cidade, falou, não, para lá não, me manda para outro lugar. E Deus atendeu ao pedido dele. Moisés foi contra quando Deus falou, se afasta dessa assembleia para que eu os aniquile. Moisés falou, por favor, não faz isso. Questionou. Então, nem Deus, nem Deus rejeita que alguém o questione, mas o corpo governante sim. Então ele se coloca ainda numa posição superior à do próprio Jeová. Então, a devoção, a servidão ao corpo governante é uma adoração, é a idolatria, porque isso deveria ser a Jeová, embora a Jeová não peça a obediência cega. E lá na organização nós temos muitos idólatras. Eu, inclusive, chamei no corpo de anciãos, ancião de idólatra. E tem, chamei vários anciãos de idólatras. E não retiro o que eu disse, não. Eu não retiro o que eu disse. No corpo de anciãos ainda tem lá, anciãos idólatras. Ainda tem, e falo isso, falei isso para eles, e falo na frente deles. Não tenho medo nenhum em dizer, vocês são idólatras, hipócritas, porque me condenaram, por eu questionar o corpo governante, dando prioridade à Bíblia, mas sorri e bate palma para os idólatras, que colocam o corpo governante no lugar que pertence a Jeová e despreza Jesus. Portanto, são idólatras, hipócritas. Não retiro o que eu disse. Continuo afirmando. Na organização tem, e muitos idólatras, não são poucos, idólatras. Adoram o corpo governante, adoram, colocam a organização no lugar superior ao de Jesus, superior, ou no nível equivalente que pertence a Jeová. Seus aderecezinhos, simbolozinhos, bonequinhos, enfeitezinhos, logotipozinhos, tudo objetinhos de adoração. Se eles chamam, você carrega um pingente com um Cristo, tipo Cristo Redentor, ou uma cruz, ou qualquer coisa, de adoração e idolatria, o mesmo, então, se aplica aos logotipos, as coisas lá da organização, que são referências ao objeto da adoração, que é o corpo governante. São símbolos que te lembram a organização, que está no lugar que pertence a Jeová. Portanto, idolatria. Injuriador. Veja bem, estamos falando aqui de pessoas que deveriam ser tratadas, diz o texto aí, parem de ter convivência com qualquer um que se chama irmão. Se eu for aplicar esse texto aqui, realmente, olhando desse prisma, eu deveria acessar e ter convivência com todos os irmãos, praticamente muitos irmãos lá na organização Torre de Vigilha. E todos eles deveriam deixar de ter convivência com muitos anciãos, superintendentes de circuito, que são idólatras, e que são gananciosos também. Você não conhece, não? Quantos irmãos que você conhece que são gananciosos? Eu conheço muitos. E estão lá. Mas como eu já disse aqui várias vezes no canal, o problema não é você praticar essas coisas. O problema é você questionar o corpo governante. Você ainda pode estar lá e ser um imoral sexual, como tem muitos lá que são praticantes. Tem muitos lá que são gananciosos. Tem muitos que são idólatras, anciãos, representantes de Betel, membros da comissão de filial, esses que apresentam o Broadcast. Você vê na forma como eles louvam o corpo governante, que são idólatras. Está na cara, na maneira de eles falarem, o outro chegou a dizer que o corpo governante é a voz de Jesus. Idólatra. Injuriador, isso aqui nem se fala. O que é um injuriador? É aquela pessoa que fala mal do outro, que difama a outra pessoa. Que difama. Veja bem, difamar é diferente de você falar a verdade. Por exemplo, se eu disser, que Hitler foi um ditador e causou a morte de várias pessoas, eu estou difamando Hitler? Ou estou relatando um fato incontestável? Da mesma forma, o corpo governante é um falso profeta. Estou difamando o corpo governante? Ora, de fato, ele fez diversas profecias que não se cumpriram. Se enquadra perfeitamente. Em Deuteronômio 18, versículo 20, em diante. Falso profeta. Isso não é difamação. É constatar um fato. Entendeu? Agora, eles sim difamam e injuriam pessoas. Contam mentiras sobre os outros. Por exemplo, eles mencionam que todos os que saem da organização abandonaram a Jeová. Ora, isso é uma generalização. Quem é que diz? Então, a organização é Jeová. E aí, é mais uma confirmação de que é a idolatria. Porque se eu sair de uma organização religiosa, cujo CNPJ está alicerçado lá nos Estados Unidos, é abandonar Jeová, logo eu concluo que esta organização sediada nos Estados Unidos é Jeová. Isso é idolatria. E dizer que eu abandonei a Jeová quando eu não fiz isso, só porque eu saí de uma organização, é uma injúria, é uma difamação. Compreendeu? Então, eles são injuriadores. Então, dentro desse contexto, eu deveria também rejeitar, ter convivência com eles. E os irmãos lá dentro também. Uns com os outros. Todo mundo viveu isolado um do outro, porque todos eles praticam a injúria. Se fazem isso, né? Beberrão e extorçor. Quantos anciãos você conhece que são beberrões? Quantos irmãos na torre de vigia você conhece que são beberrões e extorsores? Aí diz, ó, nem sequer comendo com tal homem. Bom, se o texto fosse aplicado do jeito como a sociedade de torre de vigia ensina, vamos pegar então de novo a expressão convivência com qualquer. Distinguiu aqui grau de parentesco? Distinguiu? Distinguiu idade? Distinguiu? Grau de parentesco idade? Não. Então, é óbvio que o texto aqui não pode se aplicar da forma como a organização de torre de vigia está dizendo. Logo, se aplicasse, naturalmente, os cônjuges, quando um sai, o outro deveria se divorciar dele. Quando um dos dois sai, os filhos nunca mais poderiam ter convivência com o pai que saiu. Confere? Se fosse desse jeito. É óbvio que a gente sabe que não é desse jeito, mas o corpo governante quer fazer os irmãos acreditar que é, do jeito que eles falam. E aí diz, ó, eles mesmos contradizem a eles mesmos. Com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinos de Cristo, lemos, eles botaram aqui entre aspas simples, não permanece nos ensinos de Cristo, para tentar ligar o texto de 2 João 9, do 9 ao 11, 2 João 9 a 11, ao 1 Coríntios 5, versículo 11. Eles querem misturar os dois textos, como se estivessem falando da mesma coisa. Mas, se você olhar atentamente, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, e 2 João 9 a 11, você vai ver que os textos falam de coisas diferentes. O de Coríntios está falando de pessoas que se dizem irmãos, mas que praticam imoralidade sexual, injúria, idolatria, ganância, extorsão. o de 2 João, versículos 9 a 11, fala de pessoas que não permanecem nos ensinos de Cristo. Veja que nós estamos falando aqui de pessoas que discordam do corpo governante. Por exemplo, eu não permaneci nos ensinamentos do corpo governante, porque, para mim, os ensinamentos do corpo governante são lixo. A doutrina que vem do corpo governante, cuja interpretação é dele, não estou falando da Bíblia, o que está na Bíblia é puro e inquestionável para mim. Mas a interpretação do corpo governante, para mim, é lixo. Eles mudam quando eles querem. Foram mais de 350 mudanças doutrinárias ao longo desses 150 anos. Então, eu não quero seguir homens cujo pensamento perece quando eles morrem. Salmo 146, 3 a 4. não confio nos nobres nem nos príncipes do filho do homem terreno em quem não há salvação. Então, eu não confio no corpo governante como o meio da minha salvação. Não permaneço no ensino dele, porque, para mim, o ensino dele é furado, conduz ao erro. Mas eles igualam aqui o ensino do corpo governante com o ensino de Cristo, mais um ato de idolatria e característica de anticristo. Se colocar no lugar que pertence a Cristo. Então, eu não permaneci no ensino de Cristo? Aí eles dizem, qualquer pessoa que não permanece nos ensinos de Cristo e eu não permaneci nos ensinos do corpo governante, eles colocam isso como sendo o mesmo que não permanecer no ensino de Cristo. Deu para entender aí? Você conseguiu ver a jogada que eles fizeram no texto? O texto diz assim, não o recebam na sua casa nem os cumprimentem. Essa palavra aqui, não os cumprimente, nós vamos dar atenção a ela, não agora. Nesse vídeo não vai ficar muito longo, já estamos em 20 minutos, vai ficar muito cumprido, mas eu vou mais para frente trazer o vídeo mostrando justamente a própria organização Torre de Vigia, inclusive eu tenho aqui até alguns artigos como esse aqui, a força de um cumprimento que é da Sentinela de Junho, páginas 30 a 31 de 2018. E vou mostrar para vocês como a organização é hipócrita, o corpo governante é hipócrita na questão do cumprimentar. Eles sabem que cumprimentar lá para os orientais do passado tinha um sentido diferente. É diferente o cumprimento daquele cumprimento lá do passado com uma simples cortesia de você dizer olá, oi, como vai, bom dia, saudar uma pessoa. É diferente do cumprimento oriental antigo. Eles sabem disso. Então quando ele diz aqui não o cumprimentem tem o peso de receber a pessoa, de acolher a pessoa. Por isso que o texto começa dizendo não o receba na sua casa porque isso denota intimidade, uma aproximação, afiliação, afeição. Deu para entender? Então o não cumprimentar ali é muito mais do que uma simples cortesia. E eles sabem disso. Mas eles enganam os irmãos por quê? Porque eles sabem que os irmãos não vão atrás do profundo. Eles sabem que os irmãos não vão cavar a informação. Os irmãos vão ficar satisfeitos na zona de conforto ali, no sofazinho, vendo o broadcast, só engolindo tudo o que os membros do corpo governante falam. Já assistiu aquela série Black Mirror? Não tem alguns episódios quando eles conectam um chip, alguma coisa assim na mente e eles ficam lá com o olho meio branco, o olho fica branco, que eles ficam lá conectados, vivendo num mundo paralelo com o avatar. É mais ou menos isso. Os irmãos quando estão assistindo o broadcast eles ficam mais ou menos assim, parados, com a boca aberta, com o olho branco, porque a mente deles está sendo inundada pelo corpo governante, absorvendo e recebendo tudo que o corpo governante fala. Lembra do filme Matrix? Não tem quando o Neil, que é o Kenny Rivers, quando ele senta lá na mesa e aí o rapaz aquele que mexe nos computadores lá, o Tank, acho que é Tank, fala pra ele assim, você vai aprender judô, karatê e tal, aí ele conecta o negócio na cabeça e começa a receber as informações, ele fica lá recebendo. É mais ou menos isso, os irmãos quando vão assistir o broadcast, o congresso, a assembleia e tal do corpo governante, eles é como se estivessem conectando a mente do corpo governante lá no Warwick, na cabeça, recebendo tudo que o corpo governante fala e não vai recebendo. Não está nem aí para o que está dizendo, o corpo governante sabe disso, eles são tão espertos, eles têm um controle tão grande sobre o rebanho, eu falo isso com uma tristeza, para com os nossos irmãos, os nossos queridos irmãos, são vítimas do corpo governante, e o corpo governante sabe disso, sabe que os irmãos não vão buscar, que eles vão absorver e vão engolir tudo o que eles falam. Então, eu vou trazer essa informação aqui sobre o cumprimentar, lá no passado, era diferente, e quando o texto fala aqui, nem os cumprimentes, não é simplesmente um olá, uma cortesia, e eles sabem. E aí o texto continua, se fosse desse jeito aqui, eles estão falando para você não receber nem eles mesmos nas suas casas, quando eles baterem lá na porta de dois em dois. Por quê? Olha o que o texto está dizendo. Qualquer pessoa que não permanece nos ensinos de Cristo, o corpo governante não permanece nos ensinos de Cristo, eles mesmos já mudaram diversos ensinamentos de Cristo, ensinaram coisas que não tem nada a ver com o que Cristo ensina, vivem de uma forma contrária ao que Jesus ensina, orientam os membros a tratar as pessoas totalmente diferente do que Jesus ensinou, contrário ao amor do Cristo. Portanto, eles não permanecem no ensino de Cristo e induz os seus membros a não ensinar o amor de Cristo. Logo, quando eles vêm até nós, batem na nossa porta e não traz os ensinamentos de Cristo, se for para aplicar do jeito que ele está dizendo aqui, eu não deveria receber. Eu não deveria cumprimentar, então, os irmãos Testimus de Jeová, da organização Torre de Vigia, porque eu também sou Testimus de Jeová, só não sou da Torre de Vigia. Eu não deveria cumprimentar os membros da Torre de Vigia, eu não deveria cumprimentar os seguidores do corpo governante, se for do jeito que eles estão falando aí. Então, mesmo que ele está falando para aplicar para nós que rejeitamos o corpo governante, nós podemos aplicar também para eles, porque eles estão rejeitando a Cristo. Ora, se eles não vão me cumprimentar e me tratar bem, me discriminar, porque eu rejeito o corpo governante, eu posso aplicar da mesma forma a eles, porque eu entendo que eles rejeitam a Cristo. mas aí eles diriam que nós estamos sendo intolerantes, estamos perseguindo, estamos mostrando preconceito religioso, por quê? Porque eles estão exercendo a adoração deles, e aí você não cumprimenta, você fala para as pessoas não cumprimentar e nem receber nas suas casas, você é um intolerante, mas eles podem fazer isso em relação aos outros. Olha, não fala com ele porque ele rejeita o corpo governante, mas se eu falar não fala com eles porque eles rejeitam a Cristo, aí eles são intolerantes, porque eles são hipócritas. O corpo governante é maléfico, o corpo governante é maquiavélico, e ele se vale da inocência manipulada dos membros, por isso eles falam essas coisas aqui tranquilamente, que os irmãos vão engolir, não vão nem pensar duas vezes. E aí eles continuam, nós não nos associamos com desassociados. Essa frase aqui é uma contradição de um outro detalhe que eu vou trazer mais para frente, que é a pergunta que está lá no site. As textas de Jeová evitam pessoas que não fazem mais parte da sua religião? Lá eles dizem uma coisa, aqui eles dizem outra. E aí ele já diz, nós não nos associamos com desassociados, o mesmo princípio se aplica ao dissociado, ao que saiu. Lembrando, sempre anota o pé da página. Quer para atividades espirituais, quer sociais. Aí citam a sentinela, 15 de dezembro, 1981, página 21, que diz, um simples oi, veja bem, estamos falando aqui de uma cortesia, não é o cumprimento oriental antigo, é um simples oi lá, oi, como vai? Dito alguém, um simples oi, dito alguém, pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo uma amizade. queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado? Lá na revista responde, que você deve nem sequer dizer oi. E aí eu pergunto novamente a você, é esse o ensinamento de Cristo? Isso que você está vendo aqui, só nesse parágrafo 2, que nós nem detalhamos muito, porque a coisa vai muito mais além. E como muitos assuntos que estão aqui nesse parágrafo 2, também estão lá na sentinela que foi citada aqui, de 1981, e eu vou trazer os dois artigos que falam sobre desassociados e sobre parentes desassociados, então muitos assuntos vão se repetir, porque eles vão aparecer em diversos artigos com algumas explicações variadas, mas baseados no mesmo princípio, que é para você cortar, destratar, esquecer, discriminar alguém que saiu da organização, quer que tenha sido expulso, quer que tenha saído voluntariamente. bem, paramos aqui no parágrafo 2, e naturalmente nós vamos continuar, vamos continuar falando, esmiuçando, detalhando, exemplificando e mostrando a verdadeira face da doutrina que o corpo governante empurra a goela abaixo dos membros, nossos queridos irmãos testemunhos de Jeová da torre de vigia. Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, perdoe, às vezes a gente fala muito rápido, o tempo é curto e a gente tem muita informação para passar em tão pouco tempo, porque nós sabemos o que o futuro nos reserva, então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!